Olha, separei para vocês aqui, gente, algumas ofertas de produtos que vendem muito bem, né? É claro que eu vou falar aqui da TV Box, muita gente desesperada atrás de mim aí, porque sabe que eu divulgo muita TV Box, e agora, gente, o preço tá muito legal. Essa aqui é a de 128,512, certo? Essa é a famosa MXQ, essa aqui, né? É, MXQ Pro. Essa aqui, quanto tá custando? É, até cá, a gente fez 85. 85? Isso. Aí, leva a caixa fechada, a gente fez com 80 reais. 80 reais caixa fechada. Meu Deus, muito bom, hein? Essa aqui vai quebrar, essa oferta sua vai quebrar o mercado aí, hein? 80 reais, cara, muito bacana. Olha só, outra novidade aqui, que eu não mostro pra vocês faz tempo, que é essa TV Box aqui, João, essa aqui é a TX9, certo? Sim. Ela é melhor que aquela outra, né? Isso, melhor que a outra. Essa aqui, quanto tá custando a caixa? É 170, a gente fez. É 170, a diferença de preço, pessoal, porque essa aqui, o processador dela é muito mais avançado, certo? Olha, ela tem um visorzinho aqui, ó, mostra a hora, tá vendo aqui, ó? Essa aqui faz tempo que eu não mostro pra vocês, ela tem bem mais qualidade. Cento e quanto? Cento e setenta, a gente fez. Cento e setenta. Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu pegar com calma aqui. É conversor digital. É conversor digital, certo? Da Tomate, marca boa pra caramba. Esse aqui, quantos, João? É 75, a gente faz atacado por isso. Bacana. Vem de caixa fechada também, né? Pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho de fone de ouvido, né? Tô vendo que você tem uma variedade bacana aqui, ó. Esse aqui, qual que é isso aqui? Esse é fone. Bluetooth, arcatom memory, é tudo. FM também. FM também? Uhum. Quanto tá custando esse aqui? É cinquenta reais. Gente, um mini de prata, cara. Cinquenta reais? Ó, gente, cinquenta reais, fone de altíssima qualidade aqui, ó. Certo? Novidade pra vocês, esse aqui eu não tinha mostrado no canal ainda, ó. Quarenta e nove, noventa e nove, cinquenta reais, certo? Aqui eu separei alguns modelinhos bem baratinhos, pessoal. Esse aqui, esse tem microfone, né? Tem. Esse tá quanto? É cinco recentes. Cinco reais a Gamastron. Esse é o i7, né? I7 mini, dezoito, a gente faz. É o mini? Uhum. Dezoito reais o mini. É sem fio. Sem fio. Esse aqui? I12. I12. Quanto tá custando? É, 25, fez. Vinte e cinco reais o i12. Eu vi uma caixinha aqui, cara. É caixa de som isso aqui? Isso, caixinha de som novidade. Olha, que legal. Que caixa linda. Você tem alguma aberta dessa aqui, Felipe? Vou mostrar pra eles? Cara, que caixinha linda. Tem uma cara que tem uma qualidade. Essa caixa de som novidade. Olha, que legal, cara. Caixa linda. Que deve ter um som muito bom. Quanto tá custando esse aqui, Ricardo? Vinte e cinco? Legal, fica a dica. Eu mandei um novo da Automex aqui, que eu praticamente não conhecia. Fica a dica pra vocês aí. Eu vou entrar aqui nesse corredor pra ver o que tem aqui de interessante pra mostrar pra vocês. Já achei aqui. Esse aqui o que é, João? É cabo Play 2. Cabo pra Play 2, né? Esse aqui quanto tá custando? Cinco reais. Cinco reais? Barato, hein? Caramba. Top demais. Deixa eu ver aqui. Outro que eu sei que vende bem. Quer ver? Olha, esse aqui é o cabo... Como que chama esse cabo mesmo? É cabo DVD. DVD. Esse aqui é 3RCA, que fala, né? Isso, 3RCA. Quanto tá isso aqui? É 3,50. 3,50, cara. Vou tentar pra cá. Aqui é o... Leitor de... Código de barra. Código de barra. Leitor de código de barra. Isso aqui tá quanto? É 70. 70 reais. Agora vamos falar, gente, desses GameStick aqui. Tem novidade pra vocês, que é esse aparelho novo aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele também acompanha aí a maioria dos acessórios que vêm nesse aqui, ó. Esse aqui vocês conhecem muito bem, que é aquele pendrive que vem com 10 mil jogos. Acompanha dois controles sem filtro, certinho. É a mesma coisa esse modelo aqui, só que esse aqui, ele é mais avançado. Ele tem 15 mil jogos, tá? Ele não é um pendrive como esse aqui, olha. Parece até uma TV Box aqui, certo? O conector pra fazer a conexão aqui, ó. É igual a do pendrive, certo? Só colocar aqui. Aí acompanha também dois controles sem fio. E quanto tá custando esse aqui, que é 15 mil jogos, João? É 130 a gente fez. 130 reais, certo? Então, novidade pra vocês aqui, ó. E esse aqui, o processador dele é bem melhor que desse aqui, tá bom, gente? Por isso que é um pouquinho mais caro. 130 reais. Tem até o design dele também, mas bonitinho aqui, tá bom? Então, fica a dica pra vocês aí, ó. Novo Mini Chic aí com 15 mil jogos, certo? E aí, ó. E aí, ó.